Algumas pessoas perceberam em vídeos nossos esses granulados que ficam tanto perto das máquinas de enrolar a bobina, quanto perto das pessoas que fazem o fechamento das bobinas. Você pode ver aqui que está justamente junto com os fios. Eu queria saber o porquê disso, né? O que que era? É isso aqui. Está até quente aqui. Será que é uma mistura que a gente faz? E olha gente, isso aqui é um dos principais segredos dos nossos produtos na questão da durabilidade, tá? Então é um vídeo importante. Então já deixa um like aí se você puder, porque vamos compensar estar mostrando isso aqui, né? Então o que que é? Aqui tem breu, tem parafina e tem cera de abelha. Isso aqui é uma mistura que nós temos a receita. Isso aqui a gente esquenta, a gente mistura e depois usa isso aqui, uma pequena quantidade, em todas as soldas do captador. Para que que a gente faz isso? Para proteger a solda contra qualquer umidade. Até deixa ela um pouco mais resistente, porque a gente, na hora de usar, põe um pedacinho dessa cera lá na solda, né? Depois que já está soldada. Esquenta para que ela derreta e depois que ela derrete, ela vai proteger a solda. Então, ela protege fisicamente, né? É uma coisa que vai lá endurecer e vai proteger então dessa solda a romper. E protege também, como eu falei, contra umidades. Pensa só, a pessoa está tocando, ela soa e essa solda depois ela acaba sofrendo, né? Com o passar dos anos. A gente não está fazendo um produto... Por que que a gente dá garantia eterna no nosso produto? Porque a gente não está preocupado em fazer um produto assim para durar alguns anos. Isso aqui é para durar a vida inteira e é por conta disso que a garantia é eterna e por isso também que a gente se preocupa em fazer um produto que dure muito. Então, você vê, isso aqui vai num fogareiro lá para que possa esquentar, né? Fazer a mistura e tal. Isso aqui, do jeito que está, ele não está ainda pronto. Isso aqui já foi misturado ao calor, né? Estava tudo derretido. Isso aqui é uma coisa que a gente usa desde sempre, tá? Mas depois que eu comecei a mexer com os captadores, eu decidi aumentar a quantidade de breu que vai aqui. A gente acabou criando um outro processo. Depois que está pronto, a gente coloca mais o breu e daí a gente já não mexe manualmente. Daí vai numa outra máquina que vai ficar mexendo isso aqui por horas. Até ficar bem homogêneo. Depois seca novamente para que daí então retire, corte em pedacinhos para que elas possam usar na produção, né? Seja na parte da enrolada bobina ou no próprio fechamento. É isso aí. O que vocês acharam disso, hein? Valeu! Eu não percebi! Eu não so yolks. Obrigado.